Oi gente, muito bom dia, chega mais para você que está nos acompanhando, este é o Minuto Bom Dia, hoje terça-feira 15 de dezembro de 2020, a gente já está ao vivo aqui pela TV Bom Dia, eu lembro que você pode participar do nosso programa, basta deixar o seu recado, diga para a gente da cidade de onde você está nos vendo, também marque seus amigos, compartilhe o Minuto Bom Dia. Começamos o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque está falando das mortes, dos óbitos aqui na nossa região, por decorrência de Covid-19, tivemos oito óbitos em complicações aí do coronavírus e também a coluna do Rodrigo Finardi fala que ele resolveu chutar o balde. Também está falando da escola Adventista, que completou 20 anos de atuação aqui no município. Outras informações você confere também lá no site do Jornal Bom Dia, acessando o www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber os destaques do Jornal Impresso Digital do Bom Dia, a edição desta terça-feira, que traz na capa a situação de óbitos aqui na nossa região, foram oito óbitos por complicações da Covid-19. A coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que resolveu chutar o balde. E na página três, em três dias, a região teve oito óbitos por complicações da Covid-19, reportagem da Isabel Seab. Na página quatro, a URI abre inscrições para a segunda edição de processo seletivo do ensino superior. E na página cinco, reportagem do Leandro Zanotto, amor ao churrasco, pessoal lá da Churrasul. Na página seis, o fato da foto. E na sete, atenção aos horários de atendimento, funcionamento do comércio aqui no município. Você confere na página oito, colunistas de opinião. E na nove, escola adventista completa 20 anos de atuação aqui em Erechim. Na página onze, retomada a pavimentação em barra do Rio Azul. Você confere também na página doze, classificados do Bom Dia, caderno de variedades. E na quinze, Fábio Vendrusco é reeleito presidente da ACIE aqui em Erechim. Contra a capa do Bom Dia, Ipiranga inicia com derrota no quadrangular pela final da Série C e o Atlântico perde o primeiro jogo da decisão à Liga Gaúcha de Futsal Sub-20. Outras informações você confere também lá no site do Jornal Bom Dia, acessando o www.jornalbondia.com.br. Imagens do centro aqui de Erechim, neste momento, temperatura por volta de 22 graus e a gente vai conferir agora como é que fica a previsão do tempo aqui para a capital da amizade nesta terça-feira, também ao longo da semana. Já estamos aqui nos nossos estúdios com o Leandro Zanotto. Leandro, para a gente falar aí como é que vai ficar o clima, então, bom dia. Bom dia, Natan. Bom dia a todo mundo que está acompanhando. Olha, a expectativa é que o sol e o clima seco que está acontecendo neste momento aqui em Erechim deve permanecer nos próximos dias. Existe uma previsão de chuva, mas é aquela pouca chuva, né? São apenas 3 milímetros para o dia de hoje, 9 para amanhã e 8 para a próxima quinta-feira. Já as temperaturas devem ficar entre os 16 e, na máxima, podem chegar a 31 graus hoje, né? Durante os dias 17 e 29 na quarta, 17 e 28 na quinta-feira. O sol durante todos esses dias fica alternado aí com chuva em forma de pancadas rápida e isolada, Natan. Está certo, Leandro. Ao meio-dia você vai estar apresentando o Bom Dia Notícias, né? Então, já fica o convite aí para o pessoal de casa. Obrigado. Também. Ao meio-dia eu volto e daí você volta no meu lugar trazendo a previsão do tempo para a gente. Combinado? Isso mesmo. Combinado. Valeu. Você confere, então, imagens aqui do centro de Erechim neste momento. Vou abrir aqui, ver se alguém está mandando algum recado para a gente. Vamos ver. Sempre muito importante a sua participação aqui na TV Bom Dia. A Helena Oman está nos acompanhando. Bom dia também. Loreni Catarina, aqui de Erechim. E Teógeni Terres manda bom dia. Muito obrigado a todos vocês. Eu retorno, então, amanhã, a partir das 10h30 da manhã, com o Minuto Bom Dia. Eu vou lembrando para você também que o Jornal Impresso, a edição desta terça-feira, já está nas bancas, né? Vai lá e adquire o seu. Se você ainda não é assinante aqui do Bom Dia, também é muito fácil. Basta ligar o telefone 3520 8500, saber como você de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Um ótimo dia já para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho